Bem-vindo à AFP Canoagem TV. Foram mais de 6 as medalhas para Portugal nas participações europeias que se realizaram na Espanha e em Portugal no passado fim de semana. Ainda neste episódio fica a conhecer tudo sobre a participação dos atletas de slalom nos mundiais e com o Campeonato do Mundo de Velocidade e Canoagem e para Canoagem aproximar-se a passos largos fica a conhecer melhor a mascote da casa, o Pimentinha, num especial que preparamos para ti. Esta e outras notícias já a seguir. Até já! Bem-vindo! Foi na Itália, em Ivria, que decorreu no passado fim de semana o Mundial de Slalom dos Calões Sub-23 e Juniors. A equipa nacional de slalom Junior e Sub-23 terminou a sua presença no Campeonato do Mundo depois dos atletas Juniors e Sub-23 ficarem afastados das semifinais das suas provas no Campeonato em Ivria, na Itália. Destaque para a participação em Capa 1 de Luca dos Santos no Escalão Sub-23 ao competir na segunda manga terminando a sua prova na 11ª posição, tendo ficado a apenas 2 centésimos do 10º lugar que lhe daria acesso à semifinal da prova. O atleta luso terminou assim a sua participação na 31ª posição da geral. Por sua vez, Frederico Alvarenga terminou a segunda manga na 25ª posição, 45º da geral e Alexandre Magalhães foi 32º classificado na 2ª manga. Frederico Alvarenga competiu ainda no C1 masculino onde terminou na 47ª posição. Nas canoas, João Sampaio em C1 Junior foi 33º classificado na 1ª manga onde se apuraram os primeiros 20 atletas tendo o atleta luso ficado a 7,64 segundos da 20ª posição. Na 2ª manga, o atleta nacional não foi além da 28ª posição que lhe atribuiu a 48ª posição final nesta prova. Em Capa 1 e com dois atletas a alinharem em representação de Portugal os resultados também ficaram longe do objetivo de passagem à semifinal da prova. José Carvalho foi 70º e João Cunha foi 74º na 1ª manga. Na 2ª manga e já com 20 atletas apurados para a semifinal os atletas portugueses melhoraram a sua prestação com José Carvalho a terminar a sua prova na 16ª posição a apenas 3 segundos e 28 centésimos da 10ª posição apurando-se para a semifinal o que lhe possibilitou terminar a sua prestação na 36ª posição de geral. Por equipas, nos sub-23 Portugal ficou em 16º e nos Júniores acabou em 17º lugar. Ainda referente ao slalom, no início do mês Antoine Lounet participou na 3ª taça do mundo desta disciplina em Augsburg, na Alemanha. Esta foi a primeira participação do atleta após ter sofrido uma lesão e de ter estado em recuperação ao longo de 9 semanas como tal terminou a sua prestação em K1 Sénior em 63º lugar sendo que neste momento já se encontra a treinar em Laceo do Regelo para voltar a competir a título internacional. Na vizinha Espanha, em Valladolid realizou-se no passado fim de semana o troféu internacional de K4 Sanabria onde competiram as embarcações da Seleção Nacional de Maratona enquanto por cá alguns dos atletas da Seleção Nacional de Velocidade competiam nos Jogos Universitários Europeus em Montemoro Velho. Destaque para as medalhas conseguidas por ambas as seleções. Portugal esteve presente ao longo do fim de semana passado em duas competições europeias uma na Espanha com a equipa nacional masculina de maratona a garantir o 3º lugar no troféu internacional de K4 Sanabria enquanto que o K4 feminino ficou em 5º lugar. Coletivamente, Portugal foi 3º apenas atrás de Espanha e Hungria. Por cá e a propósito da outra competição foi com a 4ª edição dos Jogos Europeus Universitários que se disputaram em Coimbra nomeadamente em Montemoro Velho que a canoagem voltou às luzes da ribalta com o duplo ouro de Francisca Leia e David Varela na estafeta mista dos 200 e 500 metros a 3ª medalha de ouro para Francisca Leia na sua prova individual dos 200 metros e ainda a prata de David Varela em K1 mil metros posicionantes atrás do campeão olímpico em K4 nos Jogos do Rio 2016 Tom Lipscher ficando a apenas 4 segundos do vencedor e atual campeão mundial desta distância enquanto que nas canoas Bruno Afonso em C1 mil metros também se sentiu gratificado por ter cortado a meta em segundo Com bronze cortou ainda a dupla de Hugo Figueiras e Sara Sotero no K2 200 metros recorde-se que será já daqui a um mês de 22 a 26 de agosto que neste local se realizará o campeonato do mundo de velocidade de canoagem e para canoagem Trapalhão por natureza visa ainda ser o maior canoista do universo se ainda não conheces fica a conhecer a nova mascote da Federação Portuguesa de Canoagem Nasceu em 2018 Chama-se Pimentinha Levou meio ano a ser criado e é a nova mascote da Federação Portuguesa de Canoagem Projetado para consciencializar toda a população para com o mundo da canoagem hoje espalha alegria e ajuda a promover os campeonatos do mundo de velocidade e maratona a realizar brevemente em Portugal Trapalhão por natureza a querer distribuir sorte aos demais visa ainda vir a ser o maior canoista do universo este é o Pimentinha Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio.